Oi! Cheguei! Então, gente, tudo bem com vocês? Essa aqui é a parte 2 do vídeo do caso louco da menina que foi presa durante 8 anos em cativeiro. Não podia sair, não podia ver ninguém. Enfim, ela literalmente cresceu em um quarto de 5 metros quadrados. Ela não podia ver ninguém. Enfim, o terror aconteceu na vida dela. Ela ficou 3.096 dias presa dentro de um quarto e vivendo, enfim, sendo espancada, torturada, maltratada, sem comer, sem poder ver ninguém. Enfim, ela foi torturada durante 8 anos. Se você não viu a parte 1, porque essa aqui é a parte 2, é o final da história, o que aconteceu. Inclusive, ela tá viva hoje. Então, se você não viu a parte 1 ainda, é esse vídeo aqui. Então, corre lá, já vê o vídeo e depois corre pra esse vídeo aqui. Por favor! Já deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha pra todo mundo que você conhece, já prepara a sua pipoca, se inscreve aqui no canal, porque, enfim, esse vídeo, gente, essas aqui são as páginas que faltam, mas olha quantas páginas já foram, tem mais. Enfim, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, então já se inscreve nesse canal, já manda pra todo mundo que você conhece, já deixa o seu like. Enfim, vamos pro vídeo. Enfim, lembra que eu falei pra vocês que ela não podia ir pra um lugar nenhum, nananó? Só que, um belo dia, ele resolveu levar ela pra fazer uma viagem. Eu não sei o que que deu na cabeça dele. Ele parou de, tipo, tratar ela só como uma escrava. Ele começou a tratar ela como uma namorada. Enfim, era uma relação muito esquisita e complicada desses dois. Mas, enfim, ele resolveu levar ela pra viajar, pra esquiar junto com eles. Resolveram ir viajar juntos pra esquiar. E ele, literalmente, ficava grudado 24 horas nela, porque, enfim, ele podia estar até achando que ela tava gostando, mas ele sabia que ela queria fugir dali, porque, enfim, ela tava em cativeiro, né? Ela queria sair dali, tipo, óbvio que ela não queria ficar mais. Então, ele, literalmente, ficava grudado 24 horas nela pra não deixar ela fugir. Só que, em um momento dessa viagem, ela falou que ela ia no banheiro e não tinha muito o que fazer, não tinha como ele ir junto, né? Porque também ele não podia agir tão suspeito assim. Ele deixou ela ir no banheiro, porque ele viu que o banheiro tava sem ninguém. O que ele não esperava era que uma mulher ia entrar depois. A mulher entrou no banheiro, ele ficou, tipo, Meu Deus, será que ela vai falar com a mulher? Meu Deus, agora ferrou, ferrou, ferrou. E ela, de fato, tentou pedir ajuda. Ela olhou pra mulher e falou Meu amor, eu sou a Natasha, eu tô presa, sei lá quantos anos aqui. Pelo amor de Deus, me sabe? Eu fui sequestrada. E a mulher olhou pra ela, riu e saiu do banheiro. Enfim, a única tentativa, a chance que ela teve de conseguir fugir e se livrar do cativeiro E da tortura que ela vivia, foi por água abaixo, com aquele agulhinho da cara dela. E foi embora. Ela, literalmente, se abalou muito com isso. Ela falou, ninguém mais lembra de mim, eu tô aqui sofrendo sozinha. Ninguém lembra que eu fui raptada, minha família não me ama mais. Meu Deus, ninguém sabe quem eu sou. Ela entrou, tipo, numa crise existencial, obviamente. Mas, ela já vivia. Mas, calma, antes que você fique com raiva dessa mulher. Anos depois, ela foi descobrir que a mulher era uma turista. Ela não sabia a língua que ela tava falando, não entendeu nada. Então, a mulher ficou, tipo... Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Mas, bom dia pra você também, tchau. Ela não entendeu o que a menina tava falando, o que a Natasha tava querendo dizer. E por isso que ela sorriu e foi embora. Então, tipo, tá, não precisamos odiar a mulher. Porque, no momento que eu sou, eu fiquei, tipo, Meu Deus, mulher, como é que você não fez nada pra ajudar a Natasha? Mas, ela só não sabia a língua. Tadinha. Mas, enfim, o Wolfgang era tão louco que, enfim, às vezes ele batia tanto nela, ele batia tanto nela, que ela não conseguia andar. Ela ficava no chão, tipo, jogada no chão, tipo, sangrando. Passando mal. E ela não conseguia nem se levantar. E pra piorar, tipo assim, ela sem conseguir andar, ela se rastejando, ele pegava uma câmera e fotografava ela, porque ele achava incrível o fato dela estar, tipo, quase morrendo, rastejando. E ele tirar várias fotos, porque isso era prazeroso pra ele. Mas, depois, em entrevistas, ela dizia que isso fazia, tipo assim, ela ficava repetindo pra ela mesma que ela ia, tipo, melhorar, ela ia ficar mais forte, ela ia crescer e ela ia conseguir se livrar daquela tortura que ela vivia todos os dias. Eu admiro a força de vontade dessa mulher, juro pra vocês. Enfim, mas se vocês acham que tudo não tem mais como piorar, de fato não, porque agora, de verdade, ela vai conseguir fugir. Então, vamos lá. Vocês lembram que ela foi raptada em 2 de março de 1998? 1998? Sim. Agora estamos em 2006. Gente, 1998, 2006. Uau! Mas, enfim, finalmente, no dia 23 de agosto de 2006, ela tava no jardim limpando o carro dele, a van dele, que, enfim, fez o sequestro dela, mas enfim, que doentinho. Ela tava, literalmente, tipo, com aspirador de pó, fazendo aquele barulho e tal, tipo, limpando o carro, e ele sempre ficava olhando. Ele tava sempre do lado dela pra não deixar ela fugir. Enfim, ele tava, tipo, do lado dela, e ela tava, tipo, limpando o carro com o aspirador, até que alguém ligou pra ele. E como tava muito barulho, ele teve a brilhante ideia de se afastar um pouquinho do carro pra atender a ligação. Obrigada, querido, por ter se afastado do carro. Ela aproveitou que o cara tinha saído, deixou o aspirador de pó ligado pra fazer barulho, pra ele não ouvir nada, enfim, ele achar que ela ainda tava ali. Ela viu que o portão tava um pouquinho aberto e, ó, PUM! Ela fugiu! Ela começou a correr dentro, tipo, assim, por trás dos jardins, das casas, da vizinhança, tipo, meu Deus, gritando, falando o nome dela, falando Até que uma velhinha ouviu e abriu a porta pra ela entrar. Ela falou, vem cá, corre aqui, eu vou ligar pra polícia, meu Deus, corre, entra, se esconde aqui. E a velhinha ajudou ela a se esconder, graças a Deus. Tipo assim, a mulher ligou pra polícia, ela foi levada pra delegacia. E o mais bizarro é que os policiais ficaram meio, tipo, não sabemos se é você mesmo. Ficaram meio, tipo, uou, apontaram até a arma pra ela, algemaram ela, ela ficou tipo, gente, eu fui sequestrada há oito anos atrás, eu só quero, é, viver sem ser maltratada, pelo amor de Deus. Levaram ela pra delegacia, viram de fato que era ela. Mas, tipo assim, como ela não tinha contato nenhum com pessoas, ela, tipo assim, eles começaram a fazer várias perguntas pra ela, ela teve um ataque de pânico e desmaiou. Inclusive, quando a própria família dela, tipo, a mãe, o pai dela, foram tipo, Oi, filha, meu Deus, depois de oito anos te achamos. Quando eles abraçaram ela, ela desmaiou também. E conseguiram identificar que era ela, por causa dos exames de DNA, enfim, compatíveis. E quando foram entrar na casa do homem do Wolfgang, viram que os passaportes dela estavam lá, e falaram, é, realmente, ela é a Natasha. Voltando pro Wolfgang, pro cara que tinha sequestrado ela, quando ele percebeu, ele voltou pro carro, e percebeu que ela tinha sumido, ele falou, é, a casa caiu. Mas o que foi a coisa que ele fez que eu não entendi até hoje? Mas, enfim, ele foi, ligou pra um amigo dele, falou, vamos pro shopping. Eles foram pro shopping. Chegando no shopping, ele literalmente contou, confessou que ele era o sequestrador da Natasha, contou por que que ele fez, quanto tempo ficou, tudo que fez com ela. Ele literalmente confessou os últimos oito anos da vida dele. E como ele sabia que a polícia estaria atrás dele, obviamente, ele foi pra uma estação de trem e se jogou na frente de um trem em movimento, morrendo aos 43 anos de décimo. Enfim, nossa querida Natasha passou por várias e várias, tipo, sessões de psicólogo, psiquiatra, várias observações psicológicas, enfim. E sugeriram pra ela que ela trocasse de nome, porque a imprensa sempre ia ficar atrás dela, querendo saber, querendo ver o que aconteceu, enfim. Só que ela falou que não, que ela não ia mudar o nome dela, que ela queria falar sobre isso. Ela deu uma entrevista pra televisão, contando tudo que aconteceu, inclusive, tem a entrevista, só vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar a entrevista toda com ela falando. E ela resolveu não voltar a morar com a família dela e sim morar sozinha. O que pra mim eu achei meio estranho, porque depois de oito anos sem ver ninguém, sem ver minha família, eu ia querer estar com a minha família. Mas eu também entendo que, tipo assim, ela não sabia o que era ter uma família, porque ela não teve durante oito anos, porque foi retirado esse privilégio dela. Então, enfim. Muito esquisito. E uma das coisas meio loucas que eu achei também, que ao saber que o cara que tinha sequestrado ela, o Wolfgang, tinha se matado, ela chorou, tipo assim, chorou muito. Ela ficou triste, ela ficou mal. E ela disse que ela tinha uma relação muito complicada com ele, porque ao mesmo tempo que a mão, palavras dela, a mão que me batia era a mão que me alimentava. E, infelizmente, ele, aquele ser humano monstruoso, era a única referência de mundo que ela tinha, de fato. E algumas pessoas começaram a suspeitar que ela tinha a síndrome de Estocolmo, por causa disso tudo, enfim. A definição de síndrome de Estocolmo vai estar aqui, pra vocês saberem o que é. Anos depois, a mãe dela, a própria mãe dela, resolveu dar uma entrevista contando sobre tudo, tipo, que ela, tipo, sobre ela como mãe passou, e ela depois de ter visto a filha, o que rolou. Ela revelou que a filha dela, a Natasha, tinha uma foto do Wolfgang, do cara que ele sequestrou ela, dentro da carteira dela. Mas não era uma foto comum, não era uma foto dele sorrindo. Era a foto dele no caixão. Era a foto dele morto no caixão, e ela carregava na carteira dela, pra olhar todos os dias. Porque, de acordo com ela, foi a única vez que ela conseguiu se despedir dele. Enfim, dois anos depois disso tudo, ela comprou a casa que ela ficou, enfurnado durante oito anos. Ela comprou a casa pra ela, porque ela queria impedir que a casa fosse, tipo, vandalizada, queimada, demolida, ou que alguém com má intenção fosse, comprasse a casa e fizesse aquilo, como se fosse um museu. Então, ela comprou a casa que ela ficou, por oito anos. E ela também contou que ela vai tapar, tipo, ela já deve ter feito, né? Ela iria tapar a parte que ela ficou, tipo, o abrigo dela, o quartinho dela ela vai tapar, porque ela não quer lembrar disso. E ela ainda diz que acha errado, e critica todo mundo que quer saber tudo o que aconteceu dentro daquela casa, porque não diz respeito a ninguém, e sim somente a ela e o Wolfgang. Enfim, não sei o que pensar, dizer, sentir, ou comentar sobre essa história. Primeiramente, porque, um, a menina foi sequestrada, ficou oito anos presa, mas sofreu tanto verbalmente, psicologicamente como fisicamente, que, enfim, a mente dela deve ser uma doideira. Mas, enfim, gente, me contem o que vocês acharam sobre essa história aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, com esse tipo de história, dividido em dois e tal, me deixe saber aqui nos comentários também. Outra forma de me deixar saber é botar o like, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha pra todo mundo que você conhece, pra todo mundo ver esse vídeo. E é isso, gente. Peço que tenham gostado, me esqueçam de voltar aqui embaixo. Um beijo, fique com Deus. Cuidado. Fui. Fui.